Lembra de quando você era criança e foi aprender a andar de bicicleta? Você não subiu na bicicleta e tentou empinar, você não subiu e tentou soltar as mãos. Você primeiro tinha que aprender a pedalar e a equilibrar a bicicleta para você não cair, não é isso? Passa-se alguns anos, ou muitos anos, eu não sei qual é a sua idade, você vai aprender a tocar violão. E aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Você quer tocar, você quer cantar, você quer fazer solo, saber todas as músicas, todas as batidas, todos os acordes. Alguém te pede uma música, você não sabe, você fica desanimado, vou desistir. Eu passei por isso, eu vou te explicar como que eu superei isso aí, eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo disso. E olha só, por que eu falei da bicicleta? Você precisa fazer duas coisas muito bem, antes de sair para o mundo, ou antes de soltar as mãos, ou antes de empinar. Pedalar para ir para frente e equilibrar para não cair para os lados. Fazendo analogia com o violão. Para você tocar uma música, o que você precisa? A batida, os acordes e juntar isso. Senão você cai. Fazendo analogia com a bike. Então você precisa fazer duas coisas bem feitas para ir para o mundo, para começar. A mesma coisa. Eu estou aqui dentro do carro para fazer também essa analogia. Quando você foi aprender a dirigir, você não saiu fazendo baliza, fazendo drift, dirigindo como profissional. Seja você que aprendeu novo, aprendeu mais ou menos novo, aprendeu sozinho, entre aspas, ou aprendeu na autoescola. Precisou de um passo a passo. Pô, embreagem, acelerador, freio, aperta a embreagem, bota a marcha, solta a embreagem devagarzinho, para cá, para cá, não sei o que. Todo um passo a passo. Tudo na vida, cara. A gente precisa de um passo a passo. Inclusive, quando você foi para a escola, antes de escrever textos e frases, você aprendeu letra por letra, alfabeto, primeiras palavras, etc. Tudo na vida. Precisa de um passo a passo. Mas chega no bendito do violão. Era para ter até um nome, uma síndrome do cara que quer tudo. Eu não sei porquê, cara. Tem quatro, cinco anos ou mais que eu ensino violão. Sou muito ruim com data. E uns quinze já, dezesseis, não sei o que, eu toco. Nesses cinco anos que eu ensino, eu conversei com milhares de pessoas e eu pude ver na prática. Cada pessoa tem uma dificuldade com alguma coisa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas falando especificamente desse tema. 90% das pessoas que abandonaram o violão, que não conseguiram, foi porque quiseram fazer tudo ao mesmo tempo. Foi bom. Deixou para lá. Algumas, como eu, fiz isso várias vezes. Só que eu ia lá e pegava de novo. Tamanha paixão, tamanha vontade de tocar. Né? Por isso que eu falo que o desejo, a paixão, supera qualquer coisa. Porque você vai voltar, vai voltar até que você vai conseguir. Mas a maioria das pessoas, simplesmente abandona. E deixa para lá um sonho. E eu nem estou falando das pessoas que têm dom. As pessoas que têm um dom, que têm uma facilidade de pegar, tocar e foda-se. Estou falando das pessoas que têm dificuldade. 10% dessas pessoas que deram um passo atrás e aprenderam o passo a passo. Ou melhor, aplicaram o passo a passo. Conseguiram avançar e realizar o sonho de tocar. Tá? Como que eu fiz? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E eu fiz essa mesma coisa. A partir do momento que eu enjoei de me frustrar, enjoei de me frustrar. E sempre pegava o violão, não conseguia, abandonava, pegava, abandonava. Eu falei, eu vou ter que dar um passo atrás. Para quem não sabe, eu aprendi sozinho. Então, não tinha ninguém para dar dica, ninguém nada. Não existia também essas coisas de amplamente, como tem hoje na internet. Né? Vou ter que fazer um passo a passo. Pegar batida, pegar corde, tal, juntar. Demorei muito para melhorar a minha voz também. Mas foi, passo a passo e aconteceu. Ou seja, passo a passo é a palavra desse vídeo. Ok? Quem clicou nesse vídeo é porque tem dificuldade para tocar e cantar juntos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Recentemente, eu estava conversando com um aluno, que era recém-aluno, né? Ele tinha acabado de entrar ali, no dono do churrasco, no caso. Só que, embora eu tocarei o dono do churrasco, o início é igual. Então, não faz diferença. E ele estava maravilhado. Cara, cada passo que eu ia, que eu avançava e que eu tinha dificuldade, lá no pit stop eu resolvia. É mais uma analogia para eu estar dentro do carro. O que é pit stop, né? Numa corrida, quando você precisa abastecer, ou quando você precisa trocar um pneu, ou alguma coisa, o cara vai lá, para no pit stop, resolve e segue a viagem. Eu fiz pensando nisso, esse módulo pit stop nos meus cursos. Então, o cara está lá, puta, velho, não estou conseguindo trocar de acorde rápido. Pit stop, como trocar rápido de acordes? Meus dedos estão travados. Pit stop, como soltar os dedos? Não estou conseguindo juntar batida e acordes. Pit stop, como juntar batida e acordes? E o cara falando, cara, como que eu tentei sozinho, mas preciso do passo a passo? E aqui já tem, parece que você sabe as dificuldades que eu tenho. Isso é muito top. Graças a Deus, primeiro, mas é uma experiência. E eu ter passado pelas dificuldades. É foda, às vezes você vai aprender com um cara que não teve dificuldade. Ele vai te ensinar como. Ele não sabe pelo que você vai passar. Então, não estou vendendo meu peixe, não, mas você que tem dificuldade no violão, está querendo aprender na prática, o link está aí na descrição. Vem ser meu aluno, tá? E falando já do próximo passo, aprendeu a tocar batida, acordes, tocou a música, beleza? Nós vamos aprender agora a cantar, passo a passo. Como você canta bem? Afinado, de preferência. Vamos cantar o mais afinado possível. E cantar no tempo correto da música. Eu tenho contato íntimo, próximo com pessoas que sabem cantar, cantam afinado, fazem até segunda voz. Porém, precisa, fica ali olhando para mim, esperando a hora que eu entro, cantando para ela entrar, porque ela não tem a noção do tempo. O tempo do intervalo, como é que faz isso, etc, etc e tal. E tem um cursinho também chamado Bora Cantar, que eu vendo junto com o curso de violão. Então, quando a pessoa vai comprar, tem lá. Quer colocar junto Bora Cantar? Ele clica e compra junto. Eu falo como eu melhorei, um milhão de vezes, como eu cantava horrivelmente mal. E hoje é até razoável, né? E, cara, respiração, que é a coisa que pouca gente fala. Mas, enfim, você aprendeu a cantar. Aprendeu a tocar. Vamos juntar tudo isso, tá? Fazendo novamente a analogia com o carro, ou a analogia da bicicleta. Você aprendeu a andar. Agora, pô, eu vou soltar as mãos. Primeiro você solta uma mão. Depois você solta as duas. Aí você anda um pouquinho, volta com a mão. Depois você solta e consegue andar por mais tempo. Passo a passo. Então, você que não está conseguindo cantar e tocar ao mesmo tempo, dê um passo atrás. Aprende a tocar a batida. Aprende os acordes, tá? Faz isso aqui. Faz esse exercício que eu vou te passar. Pega a música que você quer tocar. Pega a cifra dessa música. Simplificada de preferência, tá? O cara que inventou a cifra é um presente de Deus. Por isso que as cifras aqui do canal também fazem tanto sucesso. Porque você precisa de ter uma cifra que seja simples. Não pode ter um acorde muito difícil no meio que vai te separar a música pra você ir ali. Que acorde é esse aqui? De preferência, isso não pode acontecer, tá? E você tem a letra da música, cara, com os acordes no lugar certinho que você vai trocar. Por isso que você tem que ter cuidado onde você pega a cifra. E aqui, cara, graças a Deus, a galera gosta demais das cifras aqui do canal. Então, tem também, pra você apoiar o canal, você que quer começar com o pé direito, as cifras, o repertório. Os repertórios aqui do canal estão na descrição também, adquirindo você, apoia o canal, né? E você vai pegar. Eu vou aprender essa música aqui. Essa música, três, quatro acordes, beleza? Batida tranquila. Vou aprender essa música. Aprende aquela batida, aprende os acordes, toque a música. Show? Show! Pegou o jeito de cantar? Sabe mais ou menos cantar ela, né? Já canta acompanhando, cantou. Beleza, vamos tocar aqui. Você fez um passo a passo. Toda música, a partir de agora, você vai fazer isso. Aprendeu a batida, dominou. Tá dominando mesmo, beleza. Os acordes, a troca dos acordes. Tô conseguindo cantar. Tá num tom, né? Num tom pra minha voz. Certinho, show de bola, perfeito. Vamos agora praticar. E aí sim, se você falar, cara, não consigo, aí, aí a gente tem que ir mais fundo. Mas também não é tentar uma vez e desistir. Não é tentar duas vezes e desistir. É tentar, caramba. Tentar, tentar, tentar. Primeiro, tocar. Tocou? Cantou? Cantou? Juntas duas coisas. E muita paciência, cara. E aqui eu repito. É muita vontade, é muito desejo, é muita paixão. Pelo violão, pela música. Que vai fazer você conseguir superar qualquer obstáculo. Qualquer um que seja. Lucas, eu tenho muita dificuldade. Você vai superar se você gostar de verdade. E por que que esse vídeo é tão importante? Hoje em dia, eu tava até vendo uma pesquisa sobre isso. Com a falta de foco que celular, tecnologia tá trazendo pra gente, vai ser cada vez mais raro pessoas que tocam, cara. Porque você não consegue mais prestar atenção e ter foco durante algum tempo com alguma coisa. Então, é, tá difícil, abandona. Tá difícil, abandona. Por isso esse vídeo é tão importante. E tinha tempo que eu não fazia esse vídeo. Esses vídeos eu fazia mais no começo do canal, né? Mais puxando a sua orelha mesmo. E puxando até a minha orelha também. Falando de forma bem direta, né? Deixa aqui nos comentários se você tem saudade desses vídeos. Se você quer, a gente traga mais vídeos sobre isso. Porque isso aqui é uma baita motivação, cara. Né? E também eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a dificuldade que você tem. Porque, como eu falei, tem pessoas que têm dificuldade com batida. Acordes, juntar isso aí. Ah, cantar. Tem pessoas que têm dificuldade com solos. Tocar sem cifras. É uma analogia interessante também você andar de bicicleta sem as mãos. É como se você estivesse tocando sem cifras, né? Enfim, deixa nos comentários qual é a sua maior dificuldade. Que assim eu consigo te auxiliar de forma mais direta. Ok? E, claro, deixa aí qual também... Se você gosta desse tipo de vídeo e etc. E para você que quer aprender de forma direta. O link do meu curso está na descrição. Quer ter um apoio interessante? O pacote de cifras está aí. Adquirindo qualquer um, você apoia o canal. E eu sou muito grato a Deus e a vocês que sempre apoiam o nosso canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E o mais importante. Bora tocar. Passo a passo. Bora para a prática. Não desiste. Não desanima. Está difícil? Vai ser mais gostoso quando você conseguir. Tchau, obrigado. Valeu.